No ar, VATAR, 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 INOCÍCIA Comigo aqui no estúdio, o vereador Lárcio Santos Udem, bom dia vereador Bom dia Pedro, bom dia a todos Comigo aqui do meu lado, Alexandre Onik, bom dia Alexandre Bom dia, bom dia a todos, bom dia Alexandre Onik vai falar sobre autismo, dia 2 foi o dia mundial de conscientização do autismo Sim, dia 2 foi o dia mundial de conscientização Tá ok, já já vamos falar sobre esse tema Só quero ressar que no intervalo eu recebi um telefonema do vereador Geraldo Celestino O senhor está na comissão, vereador? Não, não estou Que bom, né? O vereador Celestino ligou pra mim o seguinte Ele diz que está tentando evitar que a CPI do Grampo vire um palanque eleitoral Segundo ele, vereadores do PT querem transformar aquilo num palanque eleitoral E ele discorda veementemente da convocação Eu vou concordar com o vereador Celestino Convocaram uma pessoa de nome Marcão, não lembro sobre a nome dele E como é que esse Marcão foi identificado? Ninguém disse Como assim, cara pálida? Dizem que é fulano e chamam fulano Olha, o grande erro dessa CPI do Grampo é que até agora não ouviu a principal pessoa É que é o vice-prefeito Zeytune Ele tem que ser a primeira pessoa a ser ouvida e a explicar o que há naqueles áudios ou não Bom, vereador Santos, como é que o senhor aqui é advogado? Como é que está observando esse trabalho da CPI? Pedro, eu tenho observado com bastante cautela Concordo na sua análise Eu percebo que diversas fases processuais, se assim podemos dizer Porque a gente tem que aplicar o regimento interno O que não tiver no regimento interno nós vamos buscar no Código de Processo Penal Ou até mesmo no Código de Processo Civil Mas está tendo um atropelo muito grande no rito E eu estranho que isso aí pode ter problemas pela frente O doutor Leonardo Freire até invocou o setor jurídico da Câmara Acho que com propriedade, né? É, o setor jurídico agora diante da manifestação que ele apresentou em nome da rede Sem dúvida vai ter que se posicionar a respeito e auxiliar a comissão em questão Para, se for o caso, corrigir os rumos Então, ok, já voltaremos a falar sobre a Câmara Vou falar agora com o Alexandre Onique Alexandre, você esteve ontem na Câmara Vem um pouquinho mais para frente, por favor Você esteve na Câmara ontem falando sobre o autismo, né? Sim, foi O que é importante conscientizar para as pessoas sobre o autismo? É que o autismo, na verdade, ele é um transtorno Que afeta a comunicação, a socialização E o comportamento de uma criança Então, o autismo, ele afeta, ele se manifesta até os 3 anos de idade E hoje ele afeta de 1 para 68 crianças nascidas Uma criança nasce com autismo Então, a incidência é muito grande Em 2010, era 1 para cada 110 nascimentos Aumentou muito, hein? Hoje já estamos trabalhando com a estatística de 1 para 68 Nos Estados Unidos já é 1 para 58 E já tem cientistas que já trabalham que daqui 20 anos a possibilidade é de ser de 1 para 1 Então, é preocupante A que se deve esse crescimento? Então, não se sabe a causa do autismo Não tem nada cientificamente comprovado E não se tem a cura ainda Então, nós temos um brasileiro Um cientista brasileiro nos Estados Unidos Que é o Dr. Alisson Moutre Que até ele fez uma matéria no Fantástico Nesse último domingo E ele é um médico que está pesquisando a cura do autismo Ou nem necessariamente a cura Mas ele procura achar algo Alguma medicação Algo que possa trazer uma qualidade de vida melhor para os autistas, né? Porque o autismo, ele tem vários graus Ele vai desde o grau mais leve Até o grau mais severo Então, tem crianças que conseguem se desenvolver Se tornar adultos e autônomos Mas tem outros que não Porque às vezes eles vêm com alguma comorbidade Com alguma outra patologia associada Então, isso dificulta o desenvolvimento da criança, né? Então, nós temos É que a mídia conhece o autista de alto funcionamento Sim Tipo o Jogador Messi, o Bill Gates, né? Então, o autista, ele é muito rotulado como super gênio Aquela pessoa super inteligente Mas, na verdade, não é só isso Todos são inteligentes Mas a gente também tem que ver os casos mais moderados E os severos, que são poucos comentados na mídia E é o que é a realidade, realmente, da maioria das famílias de autistas O vereador Lércio Santos O senhor abraçou essa causa em Guarulhos? Veja, eu já venho desenvolvendo o meu mandato Eu tenho assessores que têm filho autista, né? Então, a gente tem uma convivência com o tema E acho que é super importante a gente apresentar políticas públicas Leis que trazem conforto ou que atenuem todo o sofrimento E cobrar do poder público cada vez mais ação A gente percebe que a nível municipal ainda é muito incipiente Muito acanhado a atitude política a respeito disso E com essa mudança de gestão, a Secretaria da Educação ainda não conseguiu se identificar De ofertar melhores condições ou condições adequadas para os jovens e as famílias que precisam deste apoio Infelizmente, nós não temos na Secretaria pessoas extremamente habilitadas para lidar com a situação É difícil porque a gente sabe que o investimento dessa natureza não é baixo Mas não tem outra forma a Secretaria da Educação precisa se aperfeiçoar o quanto antes Ainda na gestão anterior, nós cobrávamos muito do então Secretário da Educação, o professor Moacir E ele sempre postegava E nós não podemos, no momento atual, ainda estar por empurrar esse momento para o futuro Então precisa ser revisto cada vez mais Moacir deu prioridade aos pombos Exatamente Tá certo Alexandra, como é a inclusão de uma criança autista na rede escolar pública? Bem complicada Bem complicada Por exemplo, eu sou presidente do CIAG, que é a única instituição em Guarulhos que atende autistas E nós temos hoje 97 crianças assistidas com idade de 2 a 15 anos E a gente vê a dificuldade que essas famílias têm, não só na inclusão escolar Mas na inclusão na sociedade mesmo A questão da saúde, por exemplo Guarulhos tem apenas um CAPES infantil para atender 1.400.000 habitantes Sendo que o Ministério da Saúde, ele diz que para cada 200.000 habitantes deve ter um CAPES E Guarulhos só tem um CAPES infantil Então hoje as mães não conseguem o atendimento no CAPES E quando ela consegue, é um atendimento que dura de 6 meses a 1 ano A criança recebe alta, vai para casa, fica anos sem terapia E depois regride, volta de novo e fica patinando no gelo o tempo todo Porque o CAPES não consegue mais atender a demanda Então assim, eles têm muitos casos na espera Então eles necessitam da alta para poder atender outros casos que vão chegando E na educação é a mesma coisa A educação, o autista, em alguns casos, principalmente os moderados e os severos Eles precisam ter um acompanhante junto Então o professor sozinho dentro de sala de aula Ele não consegue dar atenção para aquela criança autista Que precisa de uma atenção mais direcionada, mais focada nas atividades E o professor sozinho dentro de sala de aula, ele não consegue fazer isso, é impossível Ou ele inclui os 30 alunos que ele tem na sala ou ele inclui o autista Então ele precisa de um auxiliar e é um auxiliar que a lei garante A lei 12.764, ela garante um auxiliar de sala Mas infelizmente as famílias não conseguem, a não ser por uma ação judicial Ontem uma professora me dizia o seguinte Se tiver uma criança autista na sala, essa sala tem que ter 5 alunos a menos E um auxiliar ao professor, né? Isso vem sendo respeitado, vereador? Não, não O que ocorre hoje, Pedro, que a nível, a Alexandre sabe melhor da situação A nível estadual, existe uma ação civil pública que impôs ao Estado Que enquanto não tenha políticas públicas, que custeie algumas escolas a nível de cidades Para que tenha a inclusão desses alunos E aqui na cidade nós temos, acho que são dois colégios, né? Três colégios Que são credenciados pelo Estado e que permite a inclusão desses alunos No entanto, não é suficiente, a demanda é muito grande Eu mesmo no exercício da advocacia, eu atuo muito na área previdenciária Vira e mexe, eu deparo com pais procurando assistência e totalmente perdido Não sabe aonde ir, Pedro Então, o que está faltando realmente é uma orientação maior Um trabalho proativo Como tinha a busca ativa na época da Secretaria de Desenvolvimento Social Que a Genilda esteve lá e fez esse papel Eu acho que a nível de Secretaria de Educação e até Secretaria de Desenvolvimento Social Também deveria ter um trabalho mais agressivo a respeito dessa situação Eu até me lembrei que o deputado cidadão Alencar Ele comprou uma briga em relação a essas escolas estaduais Sim, sim Foi da ação civil pública nesse ano Que houve uma alteração no contrato, no termo de convênio É justamente pra provocar uma situação Pra que as escolas desistissem do credenciamento E aí houve toda uma mobilização das famílias, né? Junto com as escolas E conseguiram reverter Assim, o Estado fez um novo... Aliás, nem fez um novo contrato Ela fez uma prorrogação do termo de convênio E agora eles estão em negociação Mas foi um processo esse ano que muitas crianças ficaram dois meses... Todas as crianças das conveniadas ficaram dois meses sem aula Voltaram só no início de março Então, agora, vereador Santos O senhor criticou o secretário Moacir da gestão PT Da gestão passada E a atual gestão, a Secretaria da Educação Está atendendo melhor? Olha, eu não tenho observado essa situação Pelo menos a... Reflexo que a gente enxerga muito Do que ocorreu no último ano Não houve uma definição própria para a situação É tanto que o CIAG, aqui representado pela Alexandra Teve até dificuldades no repasse de verbas Porque acaba atendendo aproximadamente 100 crianças Tem até espaço para mais crianças Tem mais necessidade, mas não tem espaço, não é verdade? E aí acabou tendo até dificuldade no repasse da verba Que o município ajuda a entidade E se não fosse uma pressão muito forte Talvez teria fechado a entidade E deixar bem claro, né Pedro Que essas entidades são todas sem fins lucrativos Que acabam se envolvendo para ajudar a cidade E na verdade não está ajudando só aqueles pais Está ajudando o município Porque o que nós estamos falando aqui É que a prefeitura não tem condições Para desenvolver uma atividade Pelo menos nesse momento Desenvolver uma atividade que atenda os anseios De todas essas famílias E essas crianças e jovens Então eu acho que nós temos que nos envolver mais com o tema O município tratar um pouquinho com mais carinho Esta situação Porque, como muito bem disse a Alexandra A identificação de autista está cada dia mais evidente Então nós precisamos ter política mais séria Voltada para a situação E não simplesmente tratar como um bando de adoentados Não é desta forma que nós temos que lidar com a situação E tem gente que pensa, é azar de quem tem, né? É impressionante O senhor humano está faltando muita solidariedade Alexandra, obrigado, parabéns pelo seu trabalho Eu que agradeço E aí deixar o convite aqui para todos Para participar da nossa oitava caminhada de conscientização Que será dia 7 de abril, sábado Agora Na Praça Getúlio Vargas A concentração às 14 horas Então nós convidamos a todos Independente se ele faça Não é só a família de autista que participa São todas as pessoas que abraçam a causa Obrigada pela oportunidade Vereador Lárcio Santos Só para finalizar O senhor é advogado Hoje terá um julgamento polêmico, né? Lá no Supremo O senhor votaria a favor ou contra o habeas corpus? Eu votaria a favor A favor não, desculpa A favor da prisão em segundo grau Então contra o habeas corpus? Exatamente Eu acho que nós não podemos ter infindáveis recursos E protelatórios Muito dos quais Eu acho que quando já passou na primeira ou segunda instância Já tem forma suficiente para manter a prisão Ok, obrigado pela opinião Pedro, eu que agradeço Produção 744, um rápido intervalo